O que é isso? Parece um monte de frutas. Isso, 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 biscoito, biscoito. Minha está com fome, minha está com fome. O que devo comer? O que devo comer? Fruta ou biscoito? Fruta ou biscoito? Fruta ou biscoito? Fruta ou biscoito? Ah, que decisão muito difícil. Mas o que? O que estou falando? Eu adoro, eu adoro biscoito. Por isso que eu vou comer biscoito. Biscoito. Ei, come, 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 meu camarada. E aí? Eu vou comer esse biscoito, esse biscoito é delicioso, maravilhoso biscoito. Ei, 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 toda aquela coisa boa ali. Está vendo? As uvas e as maçãs e bananas, hã? É, mim sabe. Bem, você vai ouvir o que eu te falo. Tá bom. E não tente algo errado fazer. Eu não tento. O biscoito é gostoso, crocante, doce e bom. Biscoito não é pra comer toda hora. Biscoito não é pra comer toda hora. Existem muitas frutas e vegetais que trazem saúde ao corpo o tempo todo. São gostosos e muito bons, como a maçã, o caquio, a mão. Mas... O biscoito não é pra comer toda hora. O biscoito não é pra comer toda hora. O biscoito não é pra comer toda hora. Se você quiser fazer um lanchinho, se está afim de alguma coisa doce, Toma laranja ou cereja, banana ou frambuesa. O biscoito não é pra comer toda hora. O biscoito não é pra comer toda hora. Mais maçã e alimento para toda hora. Sim, banana e alimento para toda hora. Porque fruta é alimento para toda hora. Toda fruta é um alimento para toda hora. É, me entendeu? Fruta é alimento para toda hora. Já o biscoito não é alimento para toda hora. Isso mesmo, meu amigo. Mas quer saber? O quê? Agora. É hora do biscoito! É hora do biscoito! É hora do biscoito! É hora do biscoito!